Música Foram as denúncias que fizeram a Comissão de Segurança Alimentar ir até dois supermercados na Tijuca. O primeiro fica na rua Marise Barros e o segundo na rua Barão de Mesquita. Os estabelecimentos já tinham sido notificados por falta de higiene, alimentos acondicionados de forma irregular, produtos vencidos e locais impróprios para armazenamento. As irregularidades são bem parecidas. Nas geladeiras que ficam no salão de vendas, os produtos estavam com temperatura acima do nível permitido. Vários estavam descongelados e apresentavam a cor fora do padrão. O consumidor acaba sendo enganado, né? Vem para o supermercado pegar o dinheiro de trabalho tão suado para poder comprar o alimento. E quando chega aqui, você imagina, levar um alimento estragado ou levar um alimento que estava acondicionado junto com o rato ou junto com o barato. E nós somos os representantes do Estado. Eu, por ser presidente da Comissão de Segurança Alimentar, lá na LERJ, aqui no Estado do Rio de Janeiro, tenho por obrigação fiscalizar e assim não tem jeito. As fiscais da Vigilância Sanitária também constataram baratas e fezes de roedores, que não estavam só nos depósitos, mas nas embalagens que já estavam à venda. As padarias tinham irregularidades e as câmaras frigoríficas apresentaram produtos fora dos padrões. Sendo bem realista, às vezes até procura as formas mais ilícitas para se manter aberto, só que nem todos os agentes são corruptíveis. E aqui está o recado dado. Se faz um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta com a Prefeitura, com o Corpo de Bombeiro, quem quer que seja, tem que cumprir e tem que regularizar. Os refeitórios dos funcionários foram considerados impróprios. Quando não tinham ventilação, apresentavam insalubridade. Frangos, empanados, batatas fritas congeladas, carne de boi e porco, mocotó, bucho, linguiça, todos esses produtos foram descartados. A higiene passou longe dos supermercados. Foram quase 115 quilos de produtos inutilizados para consumo. Os dois estabelecimentos comerciais vão ficar fechados até cumprirem as determinações da vigilância sanitária. Para a gente é uma notícia triste, porque a gente não quer impedir ninguém de trabalhar. Mas também não podemos deixar a população à mercê de situações como essa. Ou seja, supermercados, lugares que vendem alimentos totalmente inadequados. Produtos fora da validade, sujeira, rato morto, barata, funcionários vindo trabalhar de qualquer maneira, sendo até maltratados, vamos dizer assim. Ou seja, um conjunto de situações que obriga a gente a fechar o estabelecimento por conta da legislação vigente, conforme orienta a vigilância sanitária. Música 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 Música